Certo? Vou continuar aqui. Então, nós temos também na nossa house, nós temos living room. Olha só. Living room, certo? Nós falamos aí living room, certo? Para apresentar a nossa sala, lá onde tem a nossa TV, o nosso sofá. Nós chamamos de living room. Olha só. Aí, apareceu o sofá. O sofá é o sofá em inglês. É muito fácil, olha só. Sofá. Sofá. Isso. E aí, nós temos TV, que é a TV. TV. Olha só como é fácil. TV. A TV. Nós podemos chamar de television. Televisão. TV, TV, television. Televisão. Ah, em algumas houses, em algumas casas, nós temos uma bookshelf. Mas, tia, o que é uma bookshelf? É uma estante onde nós colocamos os nossos livros organizados. Nós chamamos de bookshelf. Bookshelf. É a estante dos livros. Olha só, bonita. Uma bookshelf. Aí. Ah, esse é o lugar onde a mamãe faz a comida, certo? Só comidas deliciosas. Nós temos a kitchen. Olha só como é fácil. Vamos repetir com a gente? Ó, com a tia. Guilherme e Maina, kitchen. É a cozinha. Olha só a cozinha como é legal. Tem a fridge, tem o stove, tem o microwave, a kitchen. Kitchen. Aí, lá na nossa kitchen, na nossa cozinha, nós temos o fogão. Pessoal, vocês sabiam o que é o fogão? Nós chamamos de stove. Stove. Olha só. Stove. O fogão. A tia colocou essa figura aqui de um stove. Lá onde a mamãe cozinha e faz aí as alimentações de vocês. O stove, ok? Olha só o que apareceu. Tá um pouco embaçado. É o bathroom. O bathroom é o banheiro. Vamos repetir. Bathroom. 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 É o banheiro. E lá tem sink, tem pia, tem toilet, o vaso sanitário. Tem mirror, tem mirror, o espelho. É o nosso bathroom. Nós chamamos de bathroom. Olha só! A última figura aqui pra mostrar pra vocês. A tia está só apresentando esse vocabulário. Próxima aula nós vamos estudar mais aí, tá bom? Esse é o bedroom. É diferente. A tia mostrou ainda agora o bathroom. 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 O banheiro. Olha esse! É o bedroom. Bedroom. O quarto. Olha só a nossa bed. A nossa cama. A window. A janela. As clothes. As roupas. Olha as roupas lá. Olha o teddy bear. Olha o teddy bear. Ali. Certo? Bedroom. O quarto. Pessoal, então, a tia apresentou aí as palavrinhas. Próxima aula nós vamos continuar nesse vocabulário, nessas palavras e outras, certo? Para nós praticarmos a pronúncia, para nós praticarmos aí a identificação. Cada um vai dizer o que que é, ok? Então, eu acho que os outros não conseguiram entrar, tá bom? Então, algumas vezes aí, nós vamos precisar ficar um pouco mais, certo? Para a tia poder terminar de apresentar as palavras, ok? E aí, nós vamos encerrando com a nossa música do Bye Bye. Eu tenho aqui o Ed e a Suzy, que vão cantar hoje junto com vocês. A tia está com muitas saudades. E em breve nós iremos nos ver, tá bom? Se quiser. Vamos cantar a nossa musiquinha do Bye Bye? Podem cantar aí de casa, tá bom? Goodbye, 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 vai, vai. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Goodbye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. I can clap. I can stand my feet. Os pés, agora batendo. I can clap my hands. I can stamp my feet Bye, bye Goodbye Bye, 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 bye Goodbye Bye, bye Goodbye Bye, 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 bye Goodbye Goodbye, see you next class Até a próxima aula Bye, bye Mayna, Guilherme, bye Bye